Meu nome é Ney e vou mostrar pra vocês como é feita a mão de picanha no chão. A picanha que nós vamos usar mais ou menos 1 kg, essa daqui tem, tá? Vou fazer só pra 1 kg. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mistura bem a massa, eu vou passar de novo na massa e moer. A massa está pronta. A massa está pronta. A massa está pronta. 2 kg cada vez mais ou menos 180 g. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.